Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Dunlop SP835, com ótimo desempenho e alta aderência. Os pneus Dunlop para caminhões e ônibus foram feitos para motoristas que buscam segurança em primeiro lugar. As linhas eixo de direção e eixo de tração oferecem isso e muito mais. O SP835 é um pneu para aplicação regional e rodoviária para eixos de tração, e foi desenvolvido para uma maior vida útil, alcançando uma durabilidade 20% maior do que seu antecessor em sua primeira vida. Para garantir um maior número de reformas, o pneu conta com talão resistente e reforço de nylon. Ele tem novo composto da banda de rodagem para aumento da quilometragem, banda de rodagem com ranhuras estabilizadoras para minimizar o desgaste do pneu, novo desenho da banda de rodagem preserva a sua aparência por toda a sua vida útil, talão resistente e com reforço de nylon, e uma carcaça preservada para um maior número de reformas, e capacidade de tração mantida por toda a vida útil do pneu. O pneu Dunlop SP835 é produzido para caminhões e ônibus com rodas de aro de 22 polegadas e meia.